Estava a tentar. Estava a tentar fazer o que está a fazer. A pessoa está a fazer o que está na área. A gente vai fazer o que está na área. Agora, a porta foi para poder. Agora, vai descansar para a madeira. Não vai descansar para a madeira. E vai fazer o que está a fazer. Está descansando. Não, não vai descansar para a madeira. Vamos, vai. Vá, abertura! Vá, abertura! Obrigado. Obrigado. Olá. Olá, Lúcia. Está boa? Lúcia está boa. Lúcia é boa. Já vi, já vi, mas tem quatro pontos. Então, é sério?